Cozinha Doce com Cris Ferreira Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, preparados para a nossa receita de hoje? Gente, está imperdível, sensacional! Sabe o que nós vamos fazer? Pastelzinho Prestígio! Então nós vamos colocar os secos, todos aqui. E agora, aos pouquinhos, nós vamos adicionar o leite condensado e vamos mexer até o ponto dele desgrudar das mãos. Então agora, gente, é o momento, com as mãos higienizadas, né? Nós vamos amassar bastante até ele desgrudar das mãos, ficar uma massinha bem lisa. Então aqui, o ponto é esse daqui, ó. Tá vendo? Ele não gruda mais nas mãos, está lisinho. Agora nós vamos transferir para um plástico filme. E já, já, a gente continua, porque eu vou mostrar para vocês o recheio delicioso e a finalização, hein? Gente, então vamos para a finalização. Olha só, eu coloquei um plástico filme na parte de baixo, venho com outro aqui por cima e aí nós vamos abrir. Uma espessura não tão fininha, mas também vocês não deixem ele grosso, né? Porque tem que ter um acabamento bacana. Então deixo uma espessura que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Eu tenho esses cortadores, vocês encontram, né? Na loja doce tem. E aí, ele é um conjunto, tem vários tamanhos. Aqui eu escolhi o maior deles, mas vocês podem fazer o pastel menorzinho, enfim, fica a critério de vocês. Então aqui é só cortar, inclusive o rendimento dessa receita são 12, 12 pastéis desse daqui maior, tá? E aí, como ele é prestígio, gente, vamos rechear com esse doce delicioso. Olha a cremosidade dele. Esse daqui vocês encontram lá na banca do Luiz, tá? Mas caso vocês queiram fazer, não tem problema nenhum. Uma cocada incrível também. Um garfinho e nós vamos, ó, finalizando. Gente, uma dica também é, por exemplo, essa massinha dá para fazer o doce tradicional, cobrir bolo, enfim. Dá para fazer praticamente tudo, tá? De uma massinha, de uma pasta normal. Olha isso daqui. Parti para vocês verem. Olha a cremosidade. Gente, isso daqui é sensacional. Tem gente, né, me pedindo a marmitinha. Dedes, a sua marmitinha já está pronta. Eu só não garanto que vai chegar, né, Joy? Mas vamos lá, né? O Joy está aqui atrás. Não sei se vai chegar aí não, viu, Dedes? Mas está prontinha aqui para você. Gente, ó, um beijo para vocês. Eu vou ficar aqui com ele, porque... Aqui, ó, está vendo? Beijo! Até o próximo sábado. Cozinha Doce com Cris Ferreira.